Caralho que derrubado, venido machucado com o meu sabor Esse mar da solidão que me avabora, não vai embora Quero fazer com você Que é o meu plano, que é todo o moco, moco do Renato Pescipe Que é o meu plano, que é o meu plano 죄, por seu dinheiro, você também trabalha com o seu siempre mesmo Eu também lembro A Música 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 Música